Acabei de vir, sabe de onde, professor? De onde, meu querido? Lá da escola, não sou seu querido. Ah, aqui somos democráticos. Não, a gente não precisa ser falso. A gente não precisa ser falso. Muito bom, ele já vai lá e coloca qual é o estratagema do Pablo. Ele já rotula a pessoa que tá debatendo com ele como se ela tivesse sido falsa. Então ele já faz um apelo ali do estratagema 32, classificando ela como uma pessoa falsa pra que o público desacredite de tudo que ela tá falando. Então, olha a estratégia sutil do Pablo Marçal, que fez ele ser percebido por muitas pessoas como vencedor desse debate aqui. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Santos. Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje, nós vamos falar, então, sobre o Pablo Marçal, mais um vídeo que as pessoas me mandaram onde o Pablo teria manipulado a narrativa e conseguido ganhar um debate. Como que ele consegue manipular pra vencer um debate? Foram as perguntas ali que eu recebi na minha caixa de direct lá do Instagram. Me mandaram esse vídeo aqui. E aí, obviamente, pra preservar a imagem da pessoa que tá debatendo com o Pablo, que não é uma pessoa, uma figura pública, na mesma medida que o Pablo. A imagem dela, então, estará censurada. Mas nós temos aí o Pablo Marçal. Foi um debate que ele participou na época que era candidato à presidência da República. E muitas pessoas, acredito que fãs do Pablo Marçal, me mandaram uma mensagem ali dizendo pra analisar esse trecho do debate. Onde ele humilha essa professora de esquerda. Onde ele conseguiu humilhar e vencer a pessoa. E foi assim que trouxeram pra mim esse trecho. Eu confesso que não assisti o debate inteiro. Então, não sei se o Pablo Marçal sai realmente como vencedor ou não desse debate. Mas esse trechinho aqui tem algumas estratégias de manipulação narrativa que o Pablo Marçal utiliza que dá pra gente comentar, sim. Vale a pena lembrar, pessoal, nós estamos analisando a retórica do Pablo, tá certo? E estratégias de manipulação. Esse não é um vídeo pra atacar o Pablo. E nem qualquer pessoa. Portanto, peço que você respeite qualquer pessoa comentada nesse vídeo. Dito isso, vamos então pra nossa análise. Agora eu posso falar? Não. Então, é isso que é o problema da esquerda. A esquerda, quando não tem argumento, que é impedir as pessoas de falar. Então, muito bem. O Pablo já usa ali um elemento da conversa da narrativa pra trazer um apelo à emoção do público. Então, ele já tá querendo ali trazer a imagem de que ele está sendo vítima de censura, que estão cortando a voz dele, estão me censurando, não estão me deixando falar. Onde você vê que nitidamente a pessoa que tá conversando com ele faz ali em tom de brincadeira no começo. Ele fala, agora eu posso falar? A pessoa fala, não. E dá risada. E o Pablo já utiliza essa situação que aconteceu pra trazer um apelo ao éthos, perdão, um apelo ao patos, né? Os três pilares da retórica aristotérica. A gente tem o éthos, o patos e o logos. Então, o Pablo Marçal já tá fazendo um ataque ao patos, um ataque à emoção. Então, olha só, não me deixam falar, esse é o problema, etc e tal. Então, já fazendo ali um famoso vitimismo. Agora eu posso falar? Não. Então, é isso que é o problema da esquerda. A esquerda, quando não tem argumento, que impede as pessoas de falar. Agora ele vai lá e fala, então, e bate um pouco no éthos. Eu que vim de escola pública. Então, sempre que você vê, ou melhor dizendo, na maioria das vezes que você vê um debatedor, um orador, alguém que tá conversando, essa pessoa apresentar alguma característica pessoal que, de certa forma, engrandeça o discurso dela. Olha, eu que vim de escola pública, eu que acabei de chegar aqui, sofrido, sair de uma escola, de um colégio público. Essa pessoa tá fazendo uma estratégia de éthos. Ela tá mirando a aumentar a credibilidade dela. E isso funciona muitas vezes. A gente acaba gerando, tendo um senso de confiança maior quando a gente sabe as credenciais da pessoa. Então, se a pessoa vira pra você e fala assim, olha, o sistema de ensino Paulo Freire não funciona. Por exemplo. Você pode olhar, concordar, discordar. Agora, se a pessoa fala, olha, eu vim de escola pública, eu fui um aluno da geração Paulo Freire, e eu posso te dizer, cara, isso não funciona. Tá vendo como parece, quando eu coloco dessa forma, quando eu coloco certas credenciais no meu discurso, eu que vim de escola pública, parece que o meu argumento é mais forte, é mais potente. Então, pois é, eu tô fazendo aí um uso do éthos. Eu estou tentando gerar uma imagem de credibilidade pra defender aquilo que eu tô falando. Agora, vamos ver de novo desde o começo? Vamos observar o fio condutor da estratégia do Pablo Marçal. Lembra que a gente falou no vídeo anterior que o Pablo, tudo que ele faz ali, as estratégias retóricas dele, apontam pra aumentar a autoridade dele. Ou pra, no discurso dele, mostrar como que o outro é inferior a ele. Ele tem uma estratégia muito forte de apelo à autoridade. Quase todos os recursos narrativos, retóricos, as posturas que ele faz, as impostações vocais, é quase sempre pra realçar, perante o público, uma autoridade que ele teria em relação à pessoa que está ali discordando dele, debatendo com ele. Vamos ver de novo, vamos prestar atenção na mensagem. Agora eu posso falar? Não. Então, é isso que é o problema da esquerda. A esquerda, quando não tem argumento, quer impedir as pessoas de falar. Então, a gente já começa. Olha, quando a esquerda não tem um argumento, ela quer impedir os outros de falar. Então, já deixando claro ali, já deixando ali o que a gente chama de pergunta com comando embutido, de que a pessoa já não teria um argumento. Ou seja, a pessoa já é inferior a ele, que subentende-se que ele sim tem argumento. Esse é o problema que, isso fez eu sair do meu privilégio, eu que vim de escola pública, acabei de vir, sabe de onde, professor? Ó, ele vai lá e coloca uma credencial, eu que vim de escola pública, como se ele tivesse algum mérito superior à pessoa que está debatendo a ele, novamente, aumentando a autoridade dele para falar o que ele vai falar. Professor. De onde, meu querido? Lá da escola, não sou seu querido. Ah, aqui somos democráticos. Não, a gente não precisa ser falso. A gente não precisa ser falso. Eu não estou sendo falso, estou dialogando com você. Não, não, isso é falsidade. Você me chamar de querido, você nem me conhece. Ué, mas... Novamente, ele está se colocando acima, né? Você me chamando de querido, você nem me conhece. Tudo bem, meu companheiro? Não sou seu companheiro, sou o companheiro da minha esposa. Pessoal, o que ele está falando, vamos lá. Ah, mas ele realmente é casado. Sim, eu estou discordando disso. Eu estou dizendo que a estratégia do Pablo Marçal é sempre para mostrar como ele tem um mérito maior que a outra pessoa. Nesse caso, quando ele fala assim, eu não sou seu querido. Ó, senhora, pare de me chamar de querido, de companheiro, que eu sou o companheiro da minha esposa. Ele quer trazer ali um apelo no discurso dele de valores morais, de valores familiares, né? Olha, eu sou um homem casado, eu me dou ao respeito, etc e tal. Então, ele está querendo colocar... Enfim, está querendo, a gente não pode dizer porque a gente não está com a cabeça dele, né? Mas o efeito que a gente pode descrever é que soa como se ele fosse moralmente superior. Olha, eu sou moralmente superior, eu estou debatendo aqui, eu sou fiel, né? Porque eu estou conversando com a senhora, tal, com você, etc e tal, que a senhora pode me chamar de companheiro, de querido. Não, eu sou o querido da minha esposa. Então, eu me coloco como moralmente superior, enfim, de certa forma, eticamente superior. Cai de novo no que a gente já falou, que o Pablo está sempre mantendo, fazendo a manutenção de uma imagem de autoridade. Agora, a autoridade que ele está gerando é um cara pobre, que veio de escola pública, que é um casado, um marido que respeita a sua esposa. Por isso que ele não permite, em momento nenhum, que outras pessoas acabem chamando ele de querido, de companheiro, etc e tal. Ah, mas, Vitor, tudo isso é verdade, o Pablo é casado, ele é uma esposa dele. Beleza, pessoal? A gente não está colocando isso em discussão, tá? A gente só está dizendo que, mesmo uma coisa que é verdade, um elemento que é verdade, da forma que você usa ele no debate, você pode sair superior ou inferior a outra pessoa. E o que o Pablo está fazendo agora é usando as informações da vida dele que são reais para aparecer, aparentar uma autoridade acima da outra pessoa. Essa é a estratégia que ele está tentando fazer aqui. Lembrando que essa técnica do Pablo Marçal vai ser muito mais bem explicada na nossa terceira aula gratuita do evento O Poder da Manipulação. Serão três aulas ao vivo, gratuitas, onde você vai aprender sobre análise do comportamento não verbal, análise das emoções e análise retórica. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. Ficou curioso? Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e destrave o seu ingresso gratuito. Vamos seguir aqui. Ele vai lá e fala, a senhora está me chamando de querido, não sou seu querido. Interessante, a professora tenta usar com o Pablo a estratégia de rotulação. Ele vai lá e fala, não sou seu querido, dando a entender que isso foi algo negativo. Isso que ela falou, ela fala, aqui somos todos democráticos, dando a entender que isso não seria um problema chamar ele de querido. Então ela faz ali o inverso da Estratagema 32 do Schopenhauer, que é colar um adesivo negativo. Ela faz o contrário, ela cola um adesivo positivo. Não, 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 eu não tratei você com falta de respeito. É que nós somos democráticos, então ela usou a Estratégia 32, só que ao invés de colar um adesivo ruim, ela colou um adesivo bom. Democráticos, eu não falo nem com respeito com você, te chamando de querido, eu só fui democrática. E aí o Pablo Marçal faz uma invertida justamente copiando essa estratégia, está certo? Usando de volta com ela um Estratagema 32 também, só que aí ele sim vai lá. Lembrando o que é o Estratagema 32, eu estou falando aqui e não dei a definição. Estratagema 32 então é, colhe um sentido ruim na alegação da outra pessoa. Então o Pablo Marçal agora sim, ele vai lá e cola um adesivo, um sentido ruim na alegação dela. Ele vai lá e fala assim, a senhora não precisa ser falsa. Então ele já está dizendo que tudo que ela está falando ali é falsidade. Não, a gente não precisa ser falso, a gente não precisa ser falso. Eu não estou sendo falsa, estou dialogando com você. Não, não, isso é falsidade. Eu não estou sendo falsa, o Pablo fala, não, isso é falsidade, ele já colou o rótulo lá. Utilizou o Estratagema número 32 para inferiorizar, obviamente para mostrar como que a outra pessoa não vale o mérito de entrar nas palavras dela. Quando você cola um Estratagema num debate, enfim, numa discussão, você fala, isso aí é falsidade. Como se você estivesse dizendo para as pessoas em volta, nem entre no mérito de avaliar o que a pessoa está falando, porque é tudo fruto da falsidade e não merece nem o exame minucioso. Então a Estratagema 32 utilizado... Você me chamar de querido, você nem me conhece. Você me chamar de querido, você nem me conhece. Novamente, está deixando claro que isso não foi algo positivo, tá certo? Mesmo sendo, obviamente, uma tratativa comum. As pessoas se chamarem de querido, meu querido, ô minha querida, fica tranquilo, meu querido. Não, não, isso é falsidade. Você me chamar de querido, você nem me conhece. Ué, mas... Primeiro você me chamou em off de... Não, sou seu companheiro, sou companheiro da minha esposa. Novamente, ele fala um elemento que é verdade, mas trazendo ali valores éticos, valores familiares, casado, etc e tal. Eu sei que isso aí é uma linguagem de vocês, um partido dos... Trabalhadores e trabalhadores. Pseudos trabalhadores. Aí o Pablo se atrapalha ali, partido dos pseudos trabalhadores. Pseudos trabalhadores, né, Pablo? E é engraçado que na brecha, ele vai parar para respirar, a professora já fala por cima, né? Trabalhadores. Eu sei no partido dos... Trabalhadores e trabalhadores. Se fosse trabalhador, trabalhava de verdade. Aí novamente o Pablo usa de novo ali o Estratagema 32, né? Eu poderia dizer aqui também que o Pablo está utilizando uma outra estratégia aqui, que é o Estratagema 26. Reforça um aspecto no oponente e depois destrua o seu valor. Então ele levanta uma bola, algo que é conhecido, ele vai lá e fala o partido dos... Aí a professora complementa. Trabalhadores. Aí o Pablo vai lá, já que ele levantou esse caractere, vamos dizer assim, qual é o caractere do seu partido mesmo? Ah, a gente é trabalhador. Ele levantou justamente isso e vai lá e corta justamente esse caractere que ele levantou. É o partido dos trabalhadores? Pois é, se fosse trabalhador, estava trabalhando, né? Não estava aí fazendo baderna. Então ele usa o Estratagema 26 nesse momento, ele levanta um caractere específico, né? Quando ele fala partido dos trabalhadores? Pois é, se fosse trabalhador, estava trabalhando mesmo. Estava trabalhando de verdade, né? Então ele levanta ali um caractere e corta esse caractere logo em seguida. Essa é uma estratégia muito interessante, pessoal, para se usar em debate. Você realça algo da pessoa que a própria pessoa gosta ou que ela se importa para logo em seguida cortar aquilo. É tipo você conversar com alguém e falar assim, olha, você é uma pessoa muito inteligente, cara. Você é uma pessoa estudada, é uma pessoa que lê muito, que estuda muito. Justamente por toda essa sua inteligência que eu não acho que você se confundiu aqui quando você falou tal coisa. Eu não acho que foi por falta de conhecimento. Então se não foi por falta de conhecimento, esse erro seu só pode ter sido por um mau caratismo. Tá certo? Você é uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa maligna, malévola. Porque um erro desse daqui do que você falou não pode acontecer com você que é uma pessoa inteligentíssima. Portanto, só pode ser fruto de uma maldade, de uma má intenção interna, que é isso que você tem. Essa estratégia funciona muito. Você levanta um caractere da pessoa para depois você cortar aquele caractere. Justamente por causa desse caractere que você levantou, você consegue usar ele próprio para refutar ou para gerar algum ônus, enfim, para de certa forma prejudicar a imagem da outra pessoa. Vamos seguir aqui com o Pablo com a mesma estratégia de manipulação de imagem, dele sempre deixando a imagem de autoridade dele. E seu dos trabalhadores. Se fosse trabalhador, trabalhava de verdade. Mas é um discurso muito agressivo, né? Aí a professora vai lá e devolve com o Estratagema 32, né? Faz a rotulação lá, cola o rótulo de discurso agressivo no que o Pablo Marçal está falando. Ah, ficou ofendido? Você vê que o Pablo Marçal não discorda. Essa é uma estratégia que o Pablo Marçal faz. Eu acho que é por causa disso que as pessoas entendem que o Pablo foi visto como vencedor. Porque ele sempre emenda uma pergunta atrás da outra. E quem tem que se justificar é as pessoas. Então ele está lá, isso aqui é discurso agressivo. Ele vira e fala, ficou ofendida? Com um sorrisinho no rosto. Aí a professora fala, não, não. Ofensa é só quando a gente incorpora, não sei o quê. Então quando a pessoa começa a se justificar, como a gente já falou no nosso vídeo anterior, passa-se uma ideia de que você está devendo algo, né? Começa a me justificar, parece que eu estou... Eu preciso me explicar, né? Como eu falei, como eu dei o exemplo no nosso vídeo anterior, o policial te questiona. Quando você é parado numa abordagem policial, você se justifica. Naquele momento, o policial é superior a você. Você está subjugado a ele, a abordagem policial, enfim. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente começa a se justificar muito, passa a impressão de que quem está errado somos nós, ou quem está devendo algo somos nós. E quem está questionando, está perguntando, parece que é ali o bastião da justiça, a pessoa que está com a razão. Então o Pablo faz muito isso, ele vira e fala, mas por quê? O que você fez? Ah, se a senhora ficou ofendida? Você vê, ela fala discurso agressivo, ele nem diz. Não, não é discurso agressivo, ele só vê você, a senhora está ofendida? Aí ela, ah, não, ofensa é só quem incorpora. Não, nem jeito nenhum. Então deixa eu falar agora. A ofensa só vem quando a gente incorpora. Então, não receba... Está vendo? Aí ele vai novamente, não receba nenhum espírito aí. Não receba nenhuma incorporação. Não receba nenhuma incorporação, novamente. Ele já faz ali um outro comentário, já saiu daquele mérito de discurso agressivo que ela tentou rotular ele. Muito rápido, ele já foi para outra estratégia verbal. Acredito que você também seja trabalhador. Aí ela devolve uma afirmação, não uma pergunta. Poderia ter sido um pouco mais enfática, um pouco mais em tom de questionamento. Mas por acaso o senhor é um trabalhador? Não, eu sou muito trabalhador. Ah, então... É a acordança da senhora. Sem saber a hora que você acorda é a corporação. Nenhuma. Acredito que você também seja trabalhador. Está vendo? Ela não perguntou. Acredito que você também seja trabalhador. Então ela já deixou uma afirmativa. Foi um pouco mal perguntado se a ideia era botar o Pablo contra a parede. Não foi muito bom, não. Não foi muito bem realizado. Porque ali parece que a proposição já é aceita como uma verdade. Acredito que você também seja trabalhador. Parece que a gente já está perdendo uma verdade. Claro, ela quis gerar um pouco de ironia. Não, ó, o Pablo Marçal é um trabalhador, né? Você que é um trabalhador, não é, Pablo? É. Você que é um coach, que é o trabalhador. Só que a ironia não ficou muito bem pronunciada, não ficou muito bem marcada, não é? E quando ela fala que eu acredito que você também seja trabalhador, parece que a gente está partindo dessa verdade. Pablo é trabalhador. E o que ele faz? Ele só aumenta a escala da verdade. Não, não, eu sou muito. Quando ele fala, não, não, eu sou muito trabalhador. Não, eu sou muito trabalhador. Ele deixou apenas duas opções para o público. Ou eu sou trabalhador, como a professora sugeriu, ou eu sou muito trabalhador. Então, de qualquer forma, as duas opções que ele deixou são duas opções muito positivas para ele, entendeu? A professora vai lá e fala, acredito que o senhor seja trabalhador, né? Ele vai lá e fala, não, não, eu sou muito trabalhador. Então, veja que ficou só duas opções para o público. Ou o Pablo Marçal é trabalhador, o que já é positivo, ou ele é muito trabalhador. Então, ela poderia ter colocado uma expressão dizendo assim, mas e o senhor, Pablo Marçal, o senhor é trabalhador? Aí ficaria diferente, porque seria ele dizendo, não, não é que eu sou trabalhador, eu sou muito. Mas ela já teria feito um questionamento. Ah, então... A acordança da senhora, sem saber... É, então... E ele fala por cima dela, é o estratagema que a gente falou aqui, né? De você interromper a outra pessoa. Estratagema de número... Número 23. Provoque o seu oponente. Então, ele fica interrompendo. Ela vai tentar responder. Então, veja. Ela vai lá e fala, o senhor... Acho que o senhor é trabalhador. Ele fala, não, eu sou muito. Aí ela, ah, então, tá bom. Parece que essa verdade, isso que o Pablo acabou de falar, fica visto como verdade, né? Fica interpretado como uma verdade. Porque ela não consegue ali, ela não dá conta, também porque ele não deixa ela falar, de refutar o que ele acabou de dizer. Então, parece que a última coisa que foi falada pra gente é que o Pablo é muito trabalhador. Não é uma incorporação, porque o Pablo é muito espírita aí. Acredito que você também seja trabalhador. Não, eu sou muito trabalhador. Ah, então... A acordança da senhora. Sem saber a hora que você acorda, eu acordo antes de você. Sem saber a hora que você acorda, eu acordo antes de você. Novamente. Perceba como que ele tá sempre caminhando a estratégia dele, sempre pra aumentar a autoridade dele. Olha, você faz um negócio, eu faço melhor. Você não sei o que lá, eu vim de uma escola pública. Você me chama de querido? Na verdade, eu não sou querido, não. Eu sou um marido fiel. Você não sei o que lá, eu acordo antes de você. Então, sempre um design pra manutenção da autoridade. Eu sou superior. Então, o Pablo, ele aposta muito na imagem da autoridade, né? Essa é a linha mestra. É a linha, o fio condutor de toda a argumentação do Pablo Marçal. É apostar na autoridade. Acordança da senhora. Sem saber a hora que você acorda, eu acordo antes de você. Sem saber. É o seguinte. Olha, meu Deus. Os correios, se você quiser, é só perguntar a informação que eu tive. E você vê que ele ainda coloca, se a senhora quiser, eu até te respondo aqui. Só se a senhora perguntar a que hora que eu acordo. E isso aí, ó. Nesse ponto, eu não duvido, não. Porque o Pablo Marçal, acho que ele inicia a live 4h59 da manhã. Então, acho que ele deve acordar antes que ela. Mas aquela questão, né? Se acordar mais cedo, 4h e pouco da manhã, deixasse alguém rico, o padeiro era o cara mais multimilionário da cidade. Mas, enfim. Bom, pessoal. São esses alguns aspectos que a gente pode falar desse debate. Que o Pablo Marçal saiu como vitorioso, né? Pelo menos assim que as pessoas me trouxeram esse vídeo. Mas são algumas estratégias, novamente, de retórica, de manipulação. E ele não foge a estratégia que ele já demonstrou, que a gente já falou aqui. Que é a estratégia de manutenção da imagem. Ele tá sempre dando uma imagem de autoridade. Você faz uma coisa, eu faço melhor. Você me chama de querido? Na verdade, eu não sou querido. Eu sou um marido fiel. Você é uma professora? Na verdade, eu fui aluno de escola pública. Então, ele tá sempre trazendo algo onde ele é superior. Onde ele faz a mais. Onde ele é acima de você. Então, ele parte pra esse apelo, né? De sempre mostrar publicamente como ele é superior a você. Uma estratégia de argumentos voltadas pro apelo da autoridade. Tá certo? Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar esse vídeo. Não deixem também de se inscrever no nosso evento gratuito, O Poder da Manipulação. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto